Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Hoje nós temos duas páginas para respondermos. Na verdade, uma é leitura e a outra é para responder. Então, nós vamos começar na página 162, 162, e vamos fazer a 163 também. Então, como eu falei, nós temos um texto falando sobre Maceió, Alagoas, Beautiful Beaches, aqui é o tema. Embaixo nós temos o texto falando sobre Maceió. Então, acompanhe aí no seu livro de inglês. Então, eu vou traduzir o texto e na página seguinte você vai responder de acordo com o texto. Então, nós temos aqui Maceió, a capital do estado de Alagoas. Maceió é uma palavra da língua dos brasileiros nativos e significa cursos de água espontâneos, que flui do solo. A maioria dos maceiós apenas foi diretamente para o mar. Straight to the sea, diretamente para o mar. A origem da cidade foi uma plantação de açúcar no século XIX. Naquele momento, Maceió exportava açúcar, fumo, coco, couro e algumas especiarias. Hoje em dia, hoje em dia, Maceió atrai muitos turistas por causa... Porque é uma cidade de praia, ou seja, praiana, com uma mistura de áreas naturais e urbanas. Em Maceió, você pode ter um pouco de tudo. Praias espetaculares, restaurantes ótimos, com peixe e frutos do mar frescos. As praias são a parte especial de Maceió. Aqui estão algumas das mais famosas. Aí nós temos a vista aérea de Maceió. E na página seguinte, que é a página 163, você tem São Miguel dos Milagres Beach, Gugas Beach e Pajossara Beach. São três praias. Aqui ao lado está a imagem delas. São Miguel dos Milagres Beach. Lá você pode relaxar e nadar nas piscinas naturais. É perfeito para crianças e famílias. Você pode fazer lanches e refeições em alguns restaurantes simples e quiosques. Gugas Beach é uma praia muito diferente. Há penhascos e uma lagoa. Você pode chegar nos penhascos pela duna buggy ou quadriciclo. Os penhascos são feitos de arenito, uma rocha sedimentar. E por último, Pajossara Beach é uma praia no centro, exatamente no centro de Maceió. Pajossara tem piscinas naturais onde você pode nadar. Você precisa pegar um barco específico, ou seja, uma jangada, para ir para as piscinas. Então, eu traduzi aquele primeiro texto sobre Maceió e esses três pequenos textos sobre as praias, sobre três praias de Maceió. Agora é sua vez de responder essas questões aqui. Da letra A até a letra D, você vai retirar as respostas do texto. E as respostas vão ser o nome dessas três praias aqui. São Miguel dos Minagas Beach, Lucas Beach ou Pajossara Beach. De acordo com cada pergunta, você vai colocando o nome da praia. Letra A. What is necessary to take a boat to? Qual das três praias? Letra B. Where can you eat in simple restaurants and kiosks? Qual praia? Letra C. Where can you ride a dune buggy? Coloca o nome da praia. Letra D. Where can you swim in natural pools near the big city? Responde. Sempre com o nome de uma praia. E a letra E. Which beach is perfect for children and families? E aí você coloca o nome da praia. Claro que você vai ter que repetir alguns nomes de praias. Porque nós temos apenas três nomes aqui. E você vai repetir algumas delas. Ok? E o segundo quesito, o que você vai fazer? Responder a essa pergunta. E justificar a sua resposta. Which is your favorite beat in Maceió? Why? Which is your favorite beat in Maceió? Why? Então as respostas têm que ser em inglês. Então você vai dizer Your favorite beat e why? Ok? Então a aula de hoje complementa a unidade dois do livro. Então nós fechamos a unidade um do livro. E a unidade agora dois do livro. Semana que vem nós iniciaremos provavelmente a unidade três do livro. Ok? See you next week. Bye!